Comecinho do jogo, logo depois do tutorial Desbloquear torres de forja As missões serão desbloqueadas, localização de itens colecionáveis no mapa Tá bom Então, nós esqueceu um de tu em Narcos, é? Erro moleza de corrigir Eita, que cego Entao Tóóóóó O Mão Negra querendo tudo morto Você vai sofrer por tudo o que fez Eita, deixou o violente. Volte até ele. Eita, deixou o violente. É um demônio... Feito de ar. O que mais? Ah, eu tinha um escravo. Jura que lutou contra ele. Eu vendi ele por um barril de Krog para o Feitor Gimo. Então tá, vamos ver os capitães aqui. Nível de Poder D3. Localização. É pra lá que devemos ir. Não dá pra confiar em um orc. A confiança não vem ao caso. Os pensamentos dele não mentem. Tá bom, então. Tá, Icone Dourado. Vossa Aventura. Luta de Poder. Missão Secundária. Tá, compensa. Beleza. Tem duas missões. O Feitor e o Espírito de Mordor. Tá. Esse aqui é o cara que eu... Tá. Tá longe, hein? Espírito de Mordor. Bom, vamos fazer a do... Do Feitor aqui mesmo. Tá. O mundo não é mais o mesmo. Nada faz sentido. Nada foi mudado. É assim que será. O fogo. Turo e o passado estão interligados na escuridão. Não entendo o motivo de estar aqui. Não consigo me lembrar. Vamos achar o Feitor. A mente dele pode trazer respostas. Para que eu consiga matar o Bele Mori sozinho. Pra não ter que dividir o Feitor. Ele é nosso. Qualquer fujão é um fujão imundo. E devia ser cercado e massacrado. Sem piedade. É mesmo? Nossa, tem um bicho gigante ali. E aí, né? Que sabor. Não tem um fujão. Não tente isso. Não tem um fujão. Arqueiros, se espetam as flechas do ganho daquela perra se ela chega a terra. É ela ou nós? Eu espero que você tenha cuidado. Gostei da execução. Ô bichinho feio. A gente tem uma galera lá em baixo, vou ter que chegar lá na frente. A gente tem uma galera lá em baixo. A gente tem uma galera lá em baixo. Nossa lá para o outro lado. Nossa lotada de gente aqui nesse negócio. Se vai matar alguma coisa tem que ter estômago para chegar perto. Os golpes de Ramira em vez de só ficar espetando. Você fala errado hein meu filho. Tem mais ali. Tenta outra. Guardião, vou caçar você por todas as montanhas negras de Mordor. Tenta outra. Tenta outra. Legal. Peraí. 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 Eu tô só bagaço. Eu tô 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 bagaço. obrigado. eu tô bagaço. 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 eu tô bagaço.